Estão à nossa volta. Ainda com a necessidade do processo decisório de conhecer a realidade, nós precisamos desenvolver a capacidade de reconhecer quais são os nossos modelos mentais, os nossos preconceitos, as nossas ideias fixas, que prejudicam a tomada de decisão. Ter a cabeça aberta e quantas vezes, em momentos de grandes mudanças, nós temos que pensar fora da caixa, fora do esquema habitual. Análise crítica da informação, super importante. Relacionar causa e efeito, daí é importante utilizar esses modelos para tomada de decisão, de uma árvore de decisões, quais são a partir dos efeitos e perguntando sobre as diversas causas. E selecionar qual seria a causa principal. Há um ponto onde nós podemos atacar, se são prejuízos, se são perdas que estão acontecendo, verificar quais são as restrições principais, quais são os gargalos e atuar neles, porque nós teremos um resultado muito melhor com o esforço ou com os recursos que nós possamos aplicar. Reconhecer que informações são necessárias e a recordação das experiências, não só as nossas, especialmente, experiências que contribuam para a tomada de decisão naquele momento concreto, mas buscar também experiências do passado, de outras situações, de outras crises que podem dar elementos para o momento atual. Uma pesquisa bastante recente mostrou que uma grande quantidade de empresários tomaram como decisão imediata, no início da crise, um montão de cortes e esses cortes recaíram sobre os processos de inovação dentro da empresa, os recursos destinados à inovação. Essa pesquisa Rainmaker, recortei algumas das suas análises e coloquei aqui para vocês lerem. Vamos ler juntos, com calma, porque tem um valor importante para a tomada de decisão. Nós não podemos cortar, sem passar impunes, alguns itens que são importantes. E a inovação tem uma importância muitíssimo grande nos momentos atuais. Mas hibernar a inovação no curto prazo é uma decisão que vai custar o futuro das empresas, dizem eles, no médio prazo. Especialmente porque a pandemia levou os consumidores ao uso intensivo de dispositivos, tecnologias e canais digitais. São essa grande mudança que geram hábitos de consumo. em praticamente todas as suas atividades, acelerando, aqui está o ponto-chave, acelerando a mudança definitiva desses hábitos e antecipando o mainstream, aquela linha geral, digital, em no mínimo três anos. Vejam o que ocorreu com essa sacudida devido à pandemia. Ainda continua dizendo os resultados dessa pesquisa, da Rainmaker, a Covid-19 é a maior crise enfrentada pela humanidade. Portanto, seria estupidez corporativa ignorar o aprendizado histórico das outras grandes crises econômicas globais. Veja lá, apenas 9% das empresas foram, ou saíram das recessões, muito mais fortes. E essas foram as empresas capazes de combinar cortes seletivos de custos, então saber decidir que cortes tomar ou fazer, com aumento da eficiência operacional. E investimentos em marketing e inovação. Portanto, os impactos da crise fazem com que nós tenhamos que tomar decisões mais rápidas, mas também não podemos falhar na qualidade do nosso processo decisório, tal como nós estamos colocando nessa apresentação. Por isso, faz parte do nosso projeto de mentoring, uma análise da qualidade do processo decisório e a fixação, ver como é que nós estamos posicionados de ranking em termos de qualidade de decisão, fazermos a nossa autoavaliação, que eu dividi em três aspectos, daquelas três etapas, deliberar bem, julgar e decidir bem, e executar com firmeza, com proatividade, aquilo que nós decidimos. Que adianta uma pessoa ter todo um processo deliberativo, todo um processo de juízo e definição de decisão, mas depois fica no papel, não se põe em prática, e não se treinam pessoas, não se capacitam para a execução. Então nós não podemos ter essa crise da execução, a crise da inação, a crise da falta de constância. Então, vamos lá, sobre o deliberar bem. Vocês baixam o questionário, e aqui eu trouxe eles, está aqui no slide a primeira parte, deliberar bem, que devido em três aspectos, reflexão sobre experiência e informações, refletir sobre a situação presente, e refletir sobre o futuro. Então, a deliberação é reflexão, análise sobre situações anteriores que têm a ver com o caso, então, o caso atual, a reflexão sobre a situação presente, saber analisar o que está acontecendo, causa e efeito, quais são as causas principais. Se é preciso, vocês dediquem algum tempo para algum método de análise de problemas, e que nós podemos refletir melhor para destrinchar quais são as causas principais, para utilizar alguma ferramenta, tipo análise de pareto, quais são os pontos-chave cruciais onde nós temos que atuar. E fazendo isso, nós utilizamos menos recursos e o esforço que possamos fazer num ponto concreto, onde 20% das causas acabam gerando 80% dos problemas, ou então, se nós melhoramos com relação à luta, ao empenho para solucionar a causa desses problemas, vamos repercutir em 80% dos resultados que nós atingimos na nossa atividade. Então, aí nós temos cada uma das perguntas, vou ler a primeira só, você ali, nas colunas A, B, C e D, A corresponde sempre, B quase sempre, C algumas vezes, raramente, como fizemos do nosso primeiro módulo. Então, por exemplo, a questão 1, aproveita os dados da própria experiência para fundamentar o juízo no caso das restrições atuais. Temos que ver situações da falta de recursos que tivemos no passado, situações de problemas com recursos humanos, ou nós mesmos, quais são as nossas fragilidades. Por isso é importante aquela matriz SWOT que já propunha no módulo 1, nós trabalharmos nela, e também trabalharmos nela para que a nossa sessão de mentoring possa ser muito bem aproveitada, porque já pensamos em cada uma dessas questões. Então, nós vamos passar por cada uma delas, busco a experiência e o aconselhamento de outras pessoas, quando é necessário, aprendo e retenho critérios corretos de conduta, fruto das minhas experiências, procuro mudar de atitude, mal tomo consciência de um erro cometido. Então, tudo isso são reflexões sobre experiências do passado. Depois, refletir sobre o presente. E assim vamos, vocês podem ir preenchendo nas colunas A, B, C ou D, só assinalar uma resposta. Se nós temos dúvidas, se é sempre, colocar quase sempre, porque depois nós vamos somar as respostas em cada uma dessas colunas para verificar em que estágio nós estamos. E, sobretudo, o que é importante desse questionário é que ele instiga a nós lutarmos, a crescermos naqueles pontos que são frágeis, que nós temos que identificar, que são as colunas C e D, onde nós só, algumas vezes, ou raramente, nos damos conta, ou percebemos, ou estamos lutando, ou batalhando nessas perguntas que nós temos nesse indicador ou avaliação do processo decisório. Aqui nós temos uma continuidade. Decidir bem. Ver se nós estamos agindo ou tomando a decisão com critérios adequados. Por exemplo, tenho coragem para tomar decisões difíceis por coerência com critérios éticos. Verifico se tenho conhecimentos necessários e suficientes para decidir bem. Se nós notamos que temos um gap, uma falta, nós precisamos ganhar essas competências de conhecimento para tomar decisão. Ler livros, aprofundar, assessorar-se com pessoas especialistas. Adquirir conhecimentos e habilidades técnicas necessárias para atuar com competência profissional. Vamos colocando ali as questões. Por exemplo, em julgar bem, em caso de dúvidas, sem distinguir as que se apoiam em razões sérias para duvidar das que não, às vezes há dúvidas que são secundárias, mas há dúvidas que são fundamentais, que nós temos que ir atrás, esclarecer, porque não podemos atuar em dúvida. Leio textos para a formação de critérios éticos relativos à atuação profissional, familiar, social, e tenha que ponder o prós e os contras em cada situação e procuro decidir-me com certezas práticas que favorecem. Critérios éticos são os valores morais, os valores cidadãos, e os critérios técnicos é o conhecimento daquela área, se é do marketing, se é de projetos, ou se é da área dos recursos humanos, ter critérios adequados para tomar decisão e não errar. E, por fim, as quatro dimensões que se referem à orientação para a execução. Providência, visão sistêmica, precaução e constância. Vejam aqui, a 21 nos diz dessa capacidade de execução tão importante, porque muitas coisas ficam no papel, ficam nas gavetas. Depois de decidir, planejo os meios a serem implementados, para alcançar o que se pretende, definindo o que, quem, como, quando e onde. E há comprometimento com essas decisões e constância? Nessa pergunta 21, ela remete a algo que nós podemos repassar lá no nosso módulo 1, quando falo do ciclo PDCA, planejar, fazer, controlar ou checar e promover a execução corretiva, ações corretivas. Mas esse quem, quem, como, quando e onde, são perguntas chaves para o planejamento. O que nós temos que fazer? O objetivo. Quem? Quem são as pessoas que vão fazer? Sou eu ou são outras pessoas? Como? Quais são os meios utilizados e recursos necessários? Quando? Temos que planejar essa atuação. E onde? Vai ser na própria empresa, vai ser na empresa do cliente, e onde é que vai se dar essa ação? Então, a visão sistêmica, pondero bem as circunstâncias que podem levar a ter que executar aquilo que nós decidimos de um modo prudente. Então, ver os impactos das nossas decisões nas diversas áreas. E tomo as decisões e as executo com prontidão, deixa lá a necessidade de ter diligência, prontidão, proatividade. E a firmeza e a constância que leva a que o líder seja realmente líder, seja consistente e acabe, sim, atingindo os resultados, porque faltas de resultado podem ocorrer com muita frequência por falta de capacidade de empreendimento, de realizar as coisas com constância. Depois nós vamos somar as colunas, aqui, ó, colunas A, coluna B, C e D. Somam o número de respostas. Nos valemos sempre daquela soma ponderada. Quatro vezes o número de respostas A, três vezes o número de respostas B, duas vezes resposta C e uma vez para respostas B. São 26 questões e nós estamos propondo e que as faixas de excelência fiquem entre 95 e 74, a faixa de bom entre 86 e 95, de 78 e menor ou igual a 86 regular e de 26 a 78 insuficiente. Com isso, então você somou por aqui a coluna A, quantas respostas? Coluna B, coluna C, coluna D, multiplica aqui por 4, aqui por 3, por 2, por 1 e depois você faz essa soma desses quatro valores e coloca aqui embaixo que é o teu índice ou o teu indicador de qualidade do teu processo decisório, como é que está. e nós vamos estabelecer e isso vai ser útil para a nossa mentoring. Agora, eu sugiro para vocês, tendo dado o download desse questionário, tal como nós dizemos aí das tarefas, dá o download do questionário, faz a avaliação, vê qual que é o teu ranking e destaca qual é a coluna, quais são os de coluna D e E e que são debilidades. E A e B, especialmente se na B são muitas dessas que quase sempre você faz, você pode passar para sempre. É também um bom propósito você melhorar naquelas qualidades que estão quase adquiridas para vivê-las habitualmente. Fazendo um projeto então em relação à qualidade decisória, eu sugiro que você tome uma decisão ou defina um propósito em cada um desses questionários, por exemplo, deliberar bem. Veja em alguma dessas perguntas, qual é aquela que você vai trabalhar num período de um mês e procure definir como é que você vai trabalhar revendo com alguma frequência esse aspecto sobre o deliberar bem, sobre o decidir bem, qual é a pergunta que você vai. Anota isso, deixa esse questionário acessível no teu notebook de tal maneira que você reabra e veja qual é o teu propósito, a tua capacidade ou qualidade ou indicador que você precisa desenvolver. E a mesma coisa aqui na execução. Então nós podemos trabalhar aqui nesse sentido e vale a pena propor-se a essa melhoria continuada. Fazer então a avaliação da qualidade de processo decisório das nossas tarefas, isso daqui tem importância para nosso mentoring e também você pode desde já já estabelecer o teu programa de melhoria, anotar os seus pontos fortes e fracos e estabelecer um plano de melhoria. Então com isso nós temos aqui nesse segundo módulo uma parte que é de autodomínio que eu vinculei ao processo decisório e a qualidade de decisão. Então nós estamos trabalhando autodomínio, qualidade de decisão. Vocês têm nesse mesmo módulo também uma outra apresentação sobre a qualidade de relacionamento interpessoal que são chaves para o trabalho em equipe que nós veremos em outro módulo e também vamos fazer uma autoavaliação nesse sentido. Então com essas autoavaliações nós vamos ter aí uma nova dimensão para o nosso mentoring. Muito obrigado pessoal um abraço e até o próximo módulo